A máscara para o que que é? A máscara para o que que é? Ela protege a boca e o nariz E a Covid já vai dar no pé Vai de fora, Bané! A máscara para o que que é? A máscara para o que que é? Ela protege a boca e o nariz E a Covid já vai dar no pé Vai de fora, Bané!